Música Oi gente! Olhem como eu tô! Parece que eu tô fazendo 15 anos de novo, né? Então, o vídeo de hoje foi feito pensando as minhas seguidoras que vão fazer 15 anos! Porque assim, mesmo com toda essa aceitação que tá tendo hoje Então é um pouco difícil de se achar penteado pra cabelo crespo, cacheado, curto É um pouco difícil de se achar um penteado que fica legal e que seja atual Então eu trouxe 3 opções de penteado pra vocês E como eu tô sempre pensando em vocês, eu falei Gente, além de levar as opções de penteado Eu vou dar uma sugestão de maquiagem também Que é essa daqui que eu estou usando E ficou incrível a maquiagem também Eu acho que super deu certo com 15 anos E tudo isso aqui é uma inspiração Você pode pegar as ideias e fazer de um jeito diferente Fazer do jeito que vai dar certo com a sua festa, com o seu estilo Enfim, é só inspiração mesmo pra vocês Porque eu acho que ainda falta um pouco de inspiração Pra debutantes que são cacheadas, crespas, enfim E esse é um vídeo pra sala online Tô de caixa e eu usei o creme de pentear brilho máximo Vocês já sabem que eu gosto muito desse creme Tem um vídeo no Facebook que eu mostrei como que eu finalizo usando ele E o resultado fica incrível Ele realmente dá um brilho, assim, que menina Porque assim, se não for pra brilhar A gente nem vai, né? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu fiz tudo de coração Pensando realmente em vocês Do que vocês iam gostar E é isso, chega de blá 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 E vamos lá Eu já comecei com a pele feita Porque esses dias eu postei um vídeo aqui no canal Mostrando como que eu faço a minha pele E agora eu tô aplicando um fixador de sombras Depois eu vim com uma sombra marrom Que ela é meio rosa E depois com uma sombra marrom mais escura Mas também com esse tom quente E fui esfumando tudo no côncavo O segredo é esfumar bastante, bastante, bastante Pra dar esse efeito bonito Mas você pode mudar as cores de acordo com o seu vestido Com o seu estilo Você pode colocar uns tons mais frios Que também vale Agora eu tô fazendo esse cortezinho bem marcado Na pálpebra móvel Usando um corretivo E depois eu fui aplicando um glitter rosa na pálpebra Gente, infelizmente não deu pra ver no vídeo Por causa da iluminação Que tava muito forte, muito claro Daí não realçava o brilho Mas tava brilhando muito Tava coisa mais linda E aí eu iluminei o cantinho interno dos meus olhos Usando uma sombra meio perolada Ficou bem discreto Mas eu achei que ficou bem bonito Principalmente ao vivo Depois eu fui aplicando o corretivo No finalzinho assim dos olhos E logo em seguida Vim com um delineador Fiz um delineado de gatinho normal Caprichei no delineado Pra ficar bem bonito Cílios postiços Pra dar um tchan Depois eu vim com um lápis branco Na linha d'água Que eu achei que ficou super fofo Super romântico Super 15 anos E aí logo em seguida Eu vim com a sombra marrom Abaixo da linha d'água E isso ajudou a abrir o olhar Ficou mais bonito Achei que ficou super a ver com 15 anos também Máscara de cílios Pra unir os postiços aos naturais E também nos cílios inferiores Depois eu vou fazendo o contorno do rosto Pra finalizar a pele Dar aquele tchan, né gente? Iluminador É claro, porque eu já falei Se não for pra brilhar A gente nem vai Tem que ter muito brilho Eu amo E pra finalizar Um batonzão roxo Pra fugir do rosinha De 15 anos de sempre, né gente? Achei que o roxo casou certinho Ficou lindo E tá pronta a nossa maquiagem Agora sim Pega o seu brilho máximo E vamos pros penteados Eu começo aplicando na lateral Do meu cabelo Que é o primeiro penteado Mais simples Mas que te deixa gata E realça o cabelo, né? Porque ele vai ficar meio solto E tal Aí você coloca um acessório Assim de lado E já arrasa, gente Eu amo esse penteado Ele é fácil Mas não tem erro E também tem super a ver Com 15 anos Com o acessório, né? Que daí você coloca Esse acessório de pedras, estratos Que já dá aquele realça E fica mais chique Mais sofisticado Eu amo O segundo penteado É uma continuação do primeiro Eu vou prender do outro lado Com os grampinhos também E vou deixar uma franjinha solta Mas meio que partida no meio, sabe? E prendo um topetezinho pra trás E o que deixa esse penteado Super romântico Super debutante É essa tiarinha de flores Que principalmente se sua festa For durante o dia, gente Fica a coisa mais linda Super romântico Eu amei muito, muito, muito Esse penteado E dá pra substituir também Por uma tiarinha de strass Por uma coroinha Enfim Dá pra você se inspirar E inventar O terceiro e último penteado É um dos mais especiais Eu achei ele, assim Super 15 anos mesmo Eu separei essa parte Da frente do cabelo Tipo uma franja mesmo E prendi ela com rapicol Depois eu peguei minha meia E prendi o cabelo todo Fiz um puffzinho Bem firme Bem firme mesmo E vim com o creme de pentear Abrilho máximo E apliquei na parte do cabelo Assim, das laterais Sabe? Na parte de baixo Que eu achei que deu efeito lindo Ficou super, assim Penteado mesmo Profissa, sabe? Apliquei o creme na franja também E primeiro eu tinha pensado De colocar ela assim Bem esticada Só que pra não ficar tão clichê assim Eu tive a ideia de fazer Esse torcidinho Com uma curvinha, sabe? No meio do caminho Aí eu prendi com um grampo E ficou assim Eu fiz tudo bem firmezinho E pra completar Pra dar o toque final Eu usei essa coroinha Que ficou super, super, super Debutante Ficou a coisa mais linda E eu coloquei esses brincos De strass também Na hora que eu olhei Eu falei Gente, quero fazer 15 anos de novo Cadê os meus 15 anos? Ai, eu amei o resultado, gente Eu amei gravar esse vídeo E eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Eu fiz tudo com muito, muito carinho Pra vocês E aí, gente O que vocês acharam Da maquiagem Dos penteados? Vocês viram que é tudo fácil Porque eu sei que às vezes É difícil de você pagar uma maquiadora De você pagar um cabeleireiro Eu lembro que no meu aniversário De 15 anos Eu mesma que me arrumei Eu mesma que arrumei meu cabelo Fiz minha maquiagem Foi uma festa de dia Então eu tava um pouco mais simples Mas eu posso deixar a foto aí Pra vocês Dos meus 15 aninhos Mas eu espero de verdade Que esse vídeo tenha ajudado vocês E não se esqueçam de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal Porque a gente tá rumo aos 400 mil inscritos É isso Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Não deixem de me acompanhar Ali nas redes sociais E é isso Um beijo E tchau